Olá meus amores, eu sou a Léo e sejam bem-vindos ao Meu Mundo Simplê a nossa dica de hoje é o doce de abacaxi na panela de pressão bem rapidinho mas antes da receita, se inscreva no nosso canal deixe o seu joinha, ative o sininho para não perder nada que acontece por aqui vem comigo! nós vamos utilizar o abacaxi inteiro, eu vou descascar ele e aí depois eu volto com as outras dicas na panela de pressão, eu já tenho o abacaxi inteiro descascado, açúcar, água e hortelã vou tampar, levar ao fogo por 10 minutos depois que pegar a pressão olha, depois de 10 minutos cozinhando na pressão, eu já tirei ele e vou dar uma dica para como servir olha que sobremesa chique, simples e chique o abacaxi, uma bola de sorvete, chantilly e pus um moranguinho aqui para fazer uma graça espero que você tenha gostado dessa dica, não se esqueça, se inscreva no nosso canal deixe o seu joinha, ative o sininho para não perder nada que acontece por aqui beijo e até a próxima!